Bora começar a nossa análise de hoje por Nada Se Perde, Nada Se Cria, Nada Se Transforma, por Lara Liverani. A Lara, ela é nova aqui no Ninho, pelo que eu vi. Então vai ser a primeira experiência dela, então vamos caprichar, né? Antes de tudo, boa ideia, né? Tratar. Bora. Agora, ex-prefeita, prefeitai, prefeita, ai, já isso, né? É presa por manipulação de Nerva Link. É, aparentemente, um sci-fizão, né? A ex-prefeita, ai, da Lapa, gostei do nome ser Lapa, Lapa Anigraudiova, presa preventivamente, agora pela manhã, durante uma nova etapa da Operação Carioquinha. Legal. É brasileiro. A gente tem uns nomes bem high-tech, é brasileiro. Legal. Ela foi levada para o Departamento de Operações Especiais Estratégicas Musk. Será que é um universo onde o Elon Musk conquistou o mundo, tá ligado? Pode ser, né? Nada impede que seja. A manhã foi denunciada pelo Ministério Público, distanciado pelo crime de lavagem, que é quando um agente público usa do seu cargo para obter vantagens confidenciais e manipular o Nerva Link da Space Musk instalado em toda a população extraplanetária. Isso aqui faz sentido, porque essa semana aqui, o Elon Musk teve autorização para começar os testes em humanos do chip cabeça. O que ele está fazendo? Ô, Kleber, eu li o teu texto semana passada. É a pergunta mesmo, assim, eu li o teu texto semana passada. Estou confundindo as semanas. Enquanto o Kleber me responde. Ela teria realizado o crime com uma tentativa de manipulação no EAD, eleição à distância, que acontece nesta segunda às 3h45, horário Zona Oeste. Tem muita informação aqui? Tem. Só que, pra mim, ó, aqui, ó. Isso aqui já define. Clicado a nove milésimos pelo Smuk Studios, que é Musk diferente. Então, provavelmente, é uma empresa criada pelo... Também. Por que que aqui eu não acho que está ruim? Porque eu não acho que essas informações aqui, elas são essenciais para o leitor lembrar. Boa noite, Isa. Boa noite. Eu não acho que o leitor, ele precisa... Acho que ficou pra essa, né? Pois é, eu perdi uns textos aqui. Não sei o que aconteceu, mas um monte de textos. Eu é um deles, mas eu vou resgatar ele. Aqui nesse trecho, a autora, ela encheu a gente de informação. Só que essas informações, eu acredito, elas não são obrigatórias a gente lembrar delas. Eu acho que essas informações que foram colocadas aqui é o que parece, pra mim, justamente pra passar a vibe do texto. Qual é a vibe dessa narrativa? Esse negócio cyberpunk, ou pelo menos high-tech, turístico, e muito cheio de termos complicados e política burocrática. É o que parece. E eu achei que ficou legal, porque me dá a sensação de que, nossa, é tudo tão complicado, os nomes são tão detalhistas. Claramente é um negócio futurístico, porque tudo é à distância, tudo é tecnológico, mudou tudo, coisa, então, interessante. Dois autômatos morrem por ciberpsicose na Lapa. Dois jovens tiveram sua memória completamente retada, após o diagnóstico da assistência técnica Space Musk de ciberpsicose no bairro da Lapa. Em nota, a Space Musk disse que, no bairro em questão, ainda é comum a existência da ciberpsicose, visto que, até este momento, há uma contra-resposta ao MFC, Mudanças Futuristas Cromadas. Isso parece um nome que... parece um nome que o Douglasada andaria com o negócio. O Subdistrito O Subdistrito aceitou apenas For Energy para abastecer sua comunidade e suportar as luzes neons que dão vida ao bairro quase extinto. Publicado a 12 milésimos pelo Smuck Studio. Luzes de neons, sonhos de neons, memórias gravadas infinitamente. A morte é uma opção para que tudo se dissipe feito à fumaça do cigarro que eu costumava fumar antes de ser. Legal, legal, legal. Mas é uma opção inviável. O corpo físico pode sofrer traumas. Eu sempre acho que o corpo físico, esse termo, né, corpo físico, ele é descartável. Porque corpo já está bom. É bem comum a gente ver essa aplicação, né, corpo físico. Mas eu acho que não precisa. Salve, Luana. Boa noite. A Luana não é sempre que nós vem aqui, né? Luana é a pessoa por trás de algumas peripécias do Fláivinho. Posso entrar em mais detalhes que senão o Fláivinho me pega. O corpo físico pode sofrer traumas, mas a memória sempre é transferida para a outra, enquanto aquele é reconstruído como se nada tivesse acontecido. Memórias. A Lapa continua a mesma, sabia? Todas aquelas ruas que passamos e nos perdemos ou fingimos nos perder para ter um momento a mais juntos. Eles não conseguiram substituir o samba pelo Poptronic. nos poucos lugares onde o passado ainda existe e há uma multidão de futuristas cromados. Passado, há memórias. A fumaça ácida de um alboro vermelho não é apenas o bairro que está desafiado no Brasil. que sai por minhas narinas me faz lembrar nossa despedida no Boteco Carioquinha. Sempre que tocar essa música você vai lembrar desse momento. Não sei se Boteco Carioquinha é tão bom de colocar aqui porque a operação lá em cima também era Carioquinha e está muito próximo. Eu prefiro que não fosse a mesma coisa porque dá a entender que falta atividade. Como é o meu nome para coisas diferentes, sabe? A menos que o nome da operação é por causa do Boteco. Aí, beleza. Eu sempre estive acostumada com uma roda punk. Mas me arrisquei em uma roda de samba em um bairro onde nada envelhece. Tudo corre atrás dele incansavelmente. Enquanto a vizinhança entoava sons de pagode, louvor e algum samba, eu rissoava os maiores gritos internos. Talvez um ponto aqui. Alguns eu afirmo que a vizinha ouviu através de seus campos magnéticos, ondas de rádio, gradientes de campo instalados no componente artificial que tem necessidade de suprir necessidades e funções de indivíduos sequelados. Nossa! É uma mistura para mim até agora de cyberpunk com Douglas Adams. Esse texto aqui no Brasil. Interessante, né? Vamos ver como é que segue a execução, mas até agora está legal. Minha vida ainda carrega feridas de um furo meio de verão de 2022 que nunca existiu para você em 2072. Eu nunca existi para você. Sou e sempre serei uma visão pixelada sua. Mas perto, mais longe, você já não me vê. Enquanto eu desmorono em cinza, pode silício jogar ao vento atravessando a ponte Rio-Niterói, mas nunca chegando a você. Essa parte aqui acho que vai ter uma explicação, né? Vez ou outra apareço no Heavy Beer. Sei que você costumava passar por lá. Ainda me lembro disso. A aí-tendente tem a prefeita aí, aí tem a atendente aí que é aí-tendente. Entendeu? Essa é a jogada. Isso que me lembra Douglas Adams. Isso aqui combina. Sempre me oferece o padrão. um King Light Wave. Toda vez eu nego. Ainda estou preso na respeitada, talvez não mais, vodka pura com gelo. Eu tô achando interessantíssimo essa aplicação bem constante de termos hiperfuturísticos, só que clichê. Propósito. Aparentemente é um clichê proposital. E isso é irado. Eu gosto. aparentemente tem um tom bem sarcástico no texto. Você tá usando de propósito algo sarcástico, então legal. Lávia Amanda, boa noite. Sempre peço uma garrafa inteira e mergulho naquela multidão de croma, metal e, quiçá, pouco de carne. E afogo, louco, e afogo na bebida e no mar de pessoas, mas você não vem me resgatar. Deixa eu trazer mais pra perto o meu microfone aqui. Te procuro em outros corpos, outros planos, mas sempre acordo com algum dinossauro do futuro ao meu lado. Ainda tonteada pela fotofobia gerada pelo álcool em relação a um neão extremo que você tomou. Talvez um enter aqui. Tudo é luz. Você é minha escuridão, coberta por pigmentos laivos da gênese do pecado. Eu não sei o que é laivo. Vamos aprender uma palavra diferente. Vamos aprender o que significa laivos. Laivos, ideias superficiais, noções, rudimentos, restos, indícios de algo destruído ou desaparecido, vestígios, mostras. Tem duas aplicações bem diferentes. Você é minha escuridão, coberta por pigmentos, laivos da gênese do pecado. Pode ser restos da gênese do pecado ou ideias da gênese do pecado. Os dois são legais. Todas as luzes se apagam quando em minha memória você chega, cega à procura de você. Onde foi você? Onde foram todos aqueles sentimentos e palavras escritas com tanta energia? Ou só pareciam ser? Para onde? Estão tão perdidos quanto nós naquelas ruelas confusas de um bairro onde todos parecem muitos e ao mesmo tempo um. Foram apenas delírios que se dispersaram feito o tabaco que eu inalei e emanei. Meu Nervalink falhou em algum momento criando memórias inexistentes. Isso aqui não tem Nervalink para criar. Sei que a última opção é impossível. A Space Musk certificou a incapacidade do Nervalink criar hologramas mentais. A antiga esquizofrenia a não ser que você tenha uma cyberpsicose que era normal no início dos testes hoje não mais. A ideia de que possa existir uma réplica sua na qual eu sou alguém vazio censurada em sua visão sempre vem à minha mente. Ainda que não seja você ainda que as memórias do que tivemos não existam. Eu sei que posso transferir todos os dados do que eu tenho para qualquer ser autômato mas não há transferência de dados digitais que façam o toque de um estranho ser seu toque biosintético. Seu carinho em meu rosto sua digital tocando a mim subíamos na escadaria Celarão à noite de sexta em um bairro que nunca dorme no centro do Rio. Ele não me permite parar de pensar em você nem em meus sonhos e pesadelos digitais. A vida não me deu uma segunda chance nem um recomeço não presa numa cidade que é limitada mas não muda todas as noites e dias. A vida tenta voltar ao normal mas eu continuo tragando meu cigarro e seguindo a fumaça em busca de encontrar algum sinal emoção em você. As luzes neons não me ilustram até ti a vida tenta voltar ao normal eu tento mas isso não vai acontecer com a coragem de apagar a centelha que ainda existe com a caneca velha e levantar e tentar me perder de você esse mar de aço. O nome é Nada se perde nada se cria nada se transforma é um conto da Lara Lara eu acho que você não vai gostar do que eu tenho pra te falar porque assim o teu texto ele tava sendo bem interessante até que do nada ele virou uma uma ode a um relacionamento que a gente não faz ideia da história dele eu acho que não vai ser complicado de explicar isso mas assim qual que é o resumo da ópera a gente começou o texto visualizando duas notícias de crime e aí a partir dessas notícias crime a gente passou a descrição de um personagem em um lugar mais que preservou o tempo uma pessoa que se sente mais confortável aparentemente nesse lugar imersa ao redor dela um Brasil um Rio de Janeiro que evoluiu a passos largos talvez porque 2072 é longe acho que não é tão passo largo assim também só que depois que a gente é apresentado pra isso viria a história viria a trama e a trama é uma ode da protagonista que parece ser uma mulher da protagonista para alguém que a gente não sabe quem é a gente não sabe qual que é a história dessas pessoas e isso não fica claro e mesmo que fique nas entrelinhas ele não entregou uma história pra mim essa parte o texto se divide em duas partes um começo empolgante e um desenvolvimento que me lembrou quando você pede pra um estudante de ensino médio universidade qualquer estudante fazer um poema e essa pessoa não é um poeta e aí ele vai fazer um poema sobre alguém sobre sabe sobre uma namorada um namorado que deixou um pai um avô alguma coisa sentimental e aí a pessoa faz um texto de três parágrafos porque é obrigatório fazer de três parágrafos onde a pessoa fala várias vezes que amava aquela pessoa que foi embora e são frases muito são termos muito é uma história que ela não avança porque a história é eu te amava e você foi embora então a história é essa essa é a história a história acaba nessa frase eu te amava e você foi embora só que ela é desenvolvida de forma exacerbada com muitos adjetivos durante muito tempo e como essa é a história central do conto acaba que acaba que ele fica sem história sabe então assim a minha crítica é a narrativa é a história que foi contada aqui porque parece ser uma história de amor de alguém que não consegue obviamente alguém que não consegue superar outra pessoa e aí ela cita alguns easter eggs easter eggs não mas umas lembranças ela cita uns traumas da vida né fala um pouco sobre a pessoa em si se você tivesse esse texto como base né como base pra desenvolver uma história então esse texto ele foi escrito ele é jogado não fora mas de lado você baseado nisso você fala bom eu tenho uma história de amor né uma história de amor traumatizou essa personagem ela mora nesse lugar ela é assim esse é um texto que assim essa parte do amor é o de menos é muito de menos mas aqui nesse texto tem muita informação sobre a construção da personagem e tem o trauma o peso do relacionamento que a pessoa não supera esse texto aqui de duas páginas e um pouquinho poderia ser a base de um personagem de um protagonista óbvio que tem que ter muito mais informação tem que ter mais profundidade no protagonista né mas esse texto serviria muito bem como uma base pra desenvolver esse protagonista para uma história de superação é alguma história de fato você pegar essa pessoa desse conto você jogar ele numa história pode ser bacana mas é que aqui de fato faltou a história gente é meio eu tô andando meio em círculo mas é justamente porque é complicado de fazer uma crítica muito complexa e profunda porque é o que eu falei o que aconteceu foi houve um desenvolvimento do universo do personagem e quando a gente ia entrar na história começou um poema sobre amor né repetitivo com muito adjetivo e que não levou a gente pra lugar nenhum então esse é um ponto espero que essa crítica chegue em você da forma como ela tem que chegar não com uma porrada porque o que o Kleber falou é verdade um olho pro mercado fazendo isso no Rio eu gostei da sua forma de escrever então é legal você tem uma escrita boa legal teve essa mistura de cyberpunk com cyberpunk não Blade Runner com Douglas Adams o que eu também gostei as escolhas dos termos mas tipo eu gostei muito eu só queria ter uma história se passando ali só isso que faltou só isso eu sei que isso é tipo a coisa mas eu vamos lá se passando ali ou o que eu se passando aqui eu vou eu vou